Se você quer um político aliado do Bolsonaro em Curitiba, o meu número é 22041, o número do mito e o prefixo da cidade. E se você quer ganhar 10 mil reais na internet sem precisar aparecer, você também não precisa divulgar nenhuma casa de aposta e você também não precisa vender curso. O link tá no comentário fixado. E vamos fazer um react do incrível Gustavo Geyer falando do Elon Musk que fez uma denúncia do Google. Quando o debate político está sendo completamente sugado pelos eventos na Venezuela, tem algo muito estranho, mas muito estranho mesmo, acontecendo com os algoritmos das redes sociais, das plataformas das redes sociais e até mesmo com o Google. E isso, em grande parte, é o que tá sendo mais debatido e falado nos Estados Unidos. Uma coisa estranha começou a acontecer recentemente. Eu que nunca ouvi falar, vi nada, nunca tive acesso a nenhum conteúdo de Kamala Harris, toda hora aparece pra mim na minha timeline, no meu feed do Instagram, alguma coisa celebrando, falando bem da Kamala Harris. Isso não faz o menor sentido. São pessoas que eu não tenho nenhuma pessoa que me segue e que segue ela, ou que eu sigo, ou segue alguém que segue ela. Uma completa desconexão com duas bolhas, certo? E agora o tempo inteiro. E eu tenho... Manipulação do algoritmo, óbvio. Eu tenho conversado com várias pessoas aqui, que eu conheço, que entendem de redes sociais, e a reclamação é a mesma. Está aparecendo o tempo inteiro coisas sobre Kamala Harris. Ups. Isso já é um fato estranho. A outra coisa estranha que tá acontecendo é essa aqui, ó. Essa imagem, com a mais absoluta certeza, você conhece essa imagem. Sim. Pessoas estão postando essa imagem nas redes sociais e tá recebendo aviso. Como esse aqui, ó. Nossa. Foto alterada ou informação falsa. Isso tá acontecendo com muita gente. Ô, louco. E aí, essa daqui, até o Elon Musk publicou sobre isso. Ontem, ele publicou sobre uma clara interferência algorítmica da plataforma do Google pra esconder a tentativa de assassinato do Donald Trump. Eles estão... Mostra aí, ó. Quando pesquisa Trump no Google, lá nos Estados Unidos não aparece presidente, apareciam outras... Eu acho que o Gaia tá ali nos Estados Unidos, ele vai mostrar. Eu testei aqui no Brasil, não tava acontecendo essa diferença de algoritmo na pesquisa do buscador brasileiro, tá? Aparecia normal que Donald Trump, primeiro presidente. Pelo menos pra mim, apareceu, tá? Eu fiz o teste. Estão apagando a história enquanto nós estamos vivendo ela. A esquerda sempre fez isso, mas eles esperavam um tempo. Agora não. É igualzinho George Orwell, 1984. Eles estão reescrevendo a história enquanto nós... A história acontece. O que que acontece aqui? Você vai lá e digita no Google, assassination attempt on tentativa de assassinato no... Aí, olha as respostas que aparecem. Truman, Reagan, Ronald Reagan, Lenny, Gerald Ford, Franklin Roosevelt. Não fala... Esse aqui é o autocomplete que tem no Google, que ele ajuda já a completar a frase. Ele leva em consideração o que que tá sendo mais digitado naqueles momentos, naquelas horas ou dias, pra já ajudar a pessoa a terminar a sua frase, pra ajudar a pesquisa. Na verdade, ele não é nas horas ou dias, Gaia. Ali o Google faz a busca total nos últimos 30 dias. Então, se o on Truman teve mais busca do que on Trump, aí ele vai aparecer em primeiro e, conceptivamente, os que têm mais busca. Mas, óbvio, pode haver uma manipulação aí, já sei onde você quer chegar. Mas ele leva em consideração o que tá sendo mais debatido no momento em si, beleza? Então, a pessoa fez um teste. Ela colocou... Não é no momento, Gaia. É no mês. Assassination attempt, tentativa de assassinato no... E foi colocando as palavras T, R, U, M. E quando ela colocou T, R, U, M, em vez de aparecer Trump, aparece Truman. O que que é isso? Só que, dado curioso. Tem uma forma de você analisar a frequência com que determinada informação está sendo buscada no Google. O azul é tentativa de assassinato com o Trump. Em vermelho, tentativa de assassinato com o Truman. Olha a diferença dos dois. E mesmo assim, o Google tá pegando esse daqui, que quase não é mencionado, e tá escondendo a tentativa de assassinato do Donald Trump. Esse aí não tem nem como mentir. Tá escancarado, tá pra qualquer um ver. Aí o Elon Musk publicou esse dado aqui que eu achei muito interessante. Esses aqui, ó, são os maiores investidores doadores na campanha do Biden, na campanha da esquerda, e os maiores da campanha da direita. Olha que interessante. Essa empresa aqui, ó, Alphabet Incorporation, é os empregados, os funcionários do Google. Os funcionários do Google, essa Alphabet Incorporation, são os maiores investidores. Um milhão e setecentos mil dólares. Olha isso aqui, um milhão e setecentos mil dólares. Um milhão e setecentos mil dólares. Aí depois vem a Universidade da Califórnia, o governo americano, a Microsoft, a Amazon, Facebook, Apple, e aí vem Harvard. Caraca! Amazon, Facebook, Apple? Stanford e várias outras. Morgan, Morgan, o estado da Califórnia, cidade de Nova York. Então, esses são os maiores doadores em 2020, tá? Olha isso daqui, cara. O maior doador. Não, eu tava achando estranho você falar 2020, beleza? Tava estranho o Amazon doar pro Biden esse ano. O Facebook, o Zuckerberg se pronunciou, falou que não vai se pronunciar politicamente nessas eleições. E ele deu um adentro pro Trump. Ele falou, cara, não tem como ser americano e não gostar daquela foto que você mostrou lá, que ele tá erguendo a mão e falou fights. Ele falou que ele, como americano, ele se sentiu emocionado ao ver aquela foto. O número um é o povo da Google. Isso aí não é interessante. Eu falei, cara, isso só pode ser mentira. Não é possível que eles iam fazer algo tão escancarado. Aí o que eu fiz? Fui no Google, criei aqui uma janela anônima. Janela anônima, ela não tem mais o meu histórico. Então vamos fazer o teste. Eu tô aqui na janela anônima, vou clicar e vou escrever tentativa de assassinato. O que que aparece? Pena do Papa é crime, artigo do presidente e tal. Vamos colocar. T-R. Olha isso. Para. Meu Deus do céu. Não tem. Tá brincando. Eu estou fazendo nesse momento, enquanto a gente conversa, e realmente, eles estão escondendo a tentativa de assassinato do Trump. Agora, se eu clicar o P, e nem clicar no P... Dá o enter, dá o enter. Simplesmente não aparece. Caramba. Se eu pôr Donald. Meu Deus do céu. Donald. Cara, é impressionante. Caralho. Não é. Eu tô checando agora, pela primeira vez. Ele sabe, faz ao vivo. Cara, isso aqui é impressionante. Meu Deus do céu. Não, o Google finge que não tentaram matar o Donald Trump. Eles estão apagando a história enquanto a história acontece. Você tá brincando. Isso aqui é surreal, cara. É impressionante, seu pôr. Olha aqui. Só de digitar o K, já me aparece a Kamala Harris. Meu Deus. Só de digitar o K. Só digitei a letra K. Me aparece a Kamala Harris. Se eu digitar o D... Não aparece o Donald Trump. Cadê o Donald Trump? Não aparece. Que é muito mais famoso que a Kamala Harris. Don... Agora apareceu. Tem que digitar duas letras pra aparecer o Donald Trump. Ah, e obviamente é o Donald Trump perdendo. Kamala Harris maravilhosa. Nascer dele. Meu Deus. Eles nem tentam esconder mais. Ninguém sabia quem que era. Ela tava na frente. Interferência direta.